Essas foram as praias. Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns restaurantes que a gente visitou. Foram 12 restaurantes. Um no centrinho da cidade que é o DNA Grill, um restaurante normal, né? O famoso BF. Comemos na Pizzaria Paparella. A pizza é cara, mas é gostosa. É gostosa, fica no centro, na beira-mar. Conhecemos o Sushi Roots, que fica no caminho da Lagoa, né? Sushi Roots fica perto da Lagoa da Conceição. É muito gostoso, vale a pena, um rodízio. O preço aqui já é mais caro do que o de São Paulo, então é meio que o preço daqui... Curiosidade. Curiosidade, verdade. Aqui, assim, em São Paulo, homem paga mais caro que mulher na balada, ok. Mas em restaurante, um rodízio de sushi é um preço. Aqui, o rodízio é um preço pra homem e um preço pra mulher. Rodízio de pizza, de sushi, de várias coisas. Aqui tudo é separado entre homem e mulher, o preço. Masculino e feminino. Masculino paga tanto, feminino paga isso. Mas a gente achou curiosidade, porque em São Paulo, sushi é um preço. Engraçado. Ah, e o sushi, bom... Você escolhe, né? Você coloca as quantidades. É. O rodízio daqui, eu não sei. Em São Paulo deve ter, assim, também, em algum lugar que a gente não conhece. Mas lá, o rodízio, você fala mais ou menos, ah, a gente quer isso, isso, isso. E vai vindo. Só que você não fala pra quantidade. Aqui você tem um papelzinho e você marca, assim, ah... Eu quero, sei lá, sushi. É, sashimi de salmão. Sashimi de salmão. Eu quero oito. Não sei o que, eu quero dizer, tipo, mais os numerozinhos de quanto você quer de cada, assim. É um pouco diferente, né? É, não sei se são todos aqui, né? Mas nessa que a gente foi... Ah, mas eles estavam meio acostumados, né? Que foram com a gente. Então, não sei. Comemos na Casa do Pastel. Essa vale muito a pena conhecer. Fica lá na Lagoa da Conceição. É muito famosa aqui também. E é um pastel enorme e muito gostoso. Então, vale muito a pena conhecer. O pastel lá, mas eu não achei tão caro. Ele é caro por ser diferente, mas não é tão caro. Não, assim, é uma refeição, assim. Não, vale muito a pena conhecer. É um médio pra dois, né? Um pastel médio pra dois. A gente nem chegou a pedir o grande. É, não. É muito bom. É muito bom. Vale muito a pena. Outro que a gente foi, foi na Cervejaria Original. Que fica também na Beira Mar. Um barzinho. Caro. Né? Caro. Caro. Mas é um barzinho. Acho que todos os barzinhos ficam ali próximos. Bonito. Bem legal lá. E tinham outros ali próximos do mesmo estilo. Deve ser o mesmo preço também. O que mais? A gente foi no restaurante da Ilha do Campeche. Na verdade, lá só tem dois restaurantes. Então fica um pouco sem opção. Pra comer porção, essas coisas. Comemos uma pizza em cone. É quase que um temaki. É um cone, assim, de massa. Com um recheio que você escolhe dentro. É diferente. Mas a gente... A massa é muito sem gracinha. Então vale muito mais a pena você comer uma pizza, um rodízio de pizza. Do que comer essa pizza em cone que fica lá na João Paulo. Não. Fica em Itacurubi. Fica no bairro de Itacurubi. Mas não recomendamos. Tem o restaurante da Guarda que a gente foi. Também era mais ou menos. Da Guarda de Imbau. Ah, tá. Que a gente cantou. É. Mais ou menos. O restaurante da Lagoa que é... O restaurante da Lagoa que é... A Guarda de Imbau gostei. É que eu não sou muito fã de peixe, né? Então não gostei muito. Não, é bom lá sim. Gostei. Teve um restaurante da Lagoa que a gente comeu prato feito também. Lá na Lagoa tem muito restaurante. Então tem muito lugar pra conhecer. É, lá não falta opção. Na dúvida vai pra Lagoa da Conceição que lá tem um centrinho grande pra caramba. Lá se vire qualquer coisa. Agora esse eu vou falar pra vocês que esse fica lá no Ribeirão da Ilha. Quem quiser comer ostra e outros frutos do mar, enfim. É nesse restaurante que é o Rancho Assoriano. É um restaurante muito conhecido aqui. Eles falam que é um dos mais antigos. Um dos melhores em ostras. Sim. E vale muito a pena conhecer. Ele é bem bonito o restaurante. Ele tem um pier que eles chamam de trapiche aqui, né? É, uma outra curiosidade. É. Que você come no pier mesmo. Tem várias mesinhas lá. Então é bem legal. A gente ficava vendo peixinhos passando embaixo assim. Enquanto tava comendo. Vale a pena. Comemos também no Pitangueiras. Que é um restaurante lá em Sambaqui. Né? Que a gente foi comer camarão. É legal. Restaurante gostoso também. Gostei das coisas. Vale a pena. Bonito. Fica de frente pro mar. É. Fica de frente pro mar. Bem bonito. E o último que a gente comeu foi um lancheiro. Lá na Praia da Brava. Aquele lanche assim ó. Deste tamanho. Olha a fotinho. Lanche enorme. 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 Bem gostoso também. Encheu sabe. A gente saiu de lá. Tipo. Enfim. Esses foram os lugares que a gente conheceu. Sorveteria a gente só foi em uma. Lá no Shopping Beira Mar. E que era. Por que que nós fomos na Sorveteria? Na verdade. A gente foi conhecer o Shopping Beira Mar. Né? Ah. Vamos conhecer um shopping pelo menos. Fomos pro Shopping Beira Mar no dia primeiro. No Beira Mar no dia primeiro. Tava tudo fechado. Só tava com a praça de alimentação aberta. E a gente falou. Bom. Já estamos pagando o estacionamento mesmo. Já estamos aqui. Vamos tomar um sorvete. A gente tomou um sorvete na Sorvete de Massa. Eu não lembro o nome da Sorveteria. Amorato. Amorato. Nossa. Amorato. Era alguma coisa assim mesmo. Gente. A Fabi nunca visitou um shopping tão rápido igual esse dia. Ele. Pode olhar tudo amor. Fique a vontade. Todas as vitrines. Pra ela poder comprar mesmo né. Bom. A gente fez cinco atividades. Que foram. Andar de caiaque na lagoa. Né? De caiaque de dupla. Muito legal. Adoro caiaque. Mas cansa. A gente fez o set board. Que é como se fosse um snowboard na areia. Lá na praia da Joaquina. Um casal que a gente conheceu aqui de Floripa. Viraram amigos já nossos. Eles tem a prancha de sandboard. Então a gente fez com a prancha deles. Muito legal. Gente. Boa pra caramba. Abraço pro Fred. Abraço pro Fred. Pra Luísa. Mas. Dá pra alugar. Qualquer lugar que você for que tem duna. Acho que no Ingleses tem duna também né. É. Tem. Ingleses em Joaquina. Que você pode fazer isso nas dunas. Ah. E na Lagoa também. Na Lagoa também tem dunas. Ah. É verdade. Na Lagoa tem. Então nesses três lugares você pode fazer sandboarding. Você aluga a prancha. Não sei como funciona direito. A gente não viu. Vale muito a pena. Assim. Vários tomos. Muita areia entrando por todos os cantos. Mas é legal. É legal. Dá medinho. Mas é legal. Fizemos o stand up. Na verdade eu fiz por 15 minutos. Até que começou a chuva do mundo. E a gente teve que sair. Tem na Lagoa também. É legal de fazer na Lagoa. Porque não tem onda né. Não é que nem fazer no mar. Então você vai aprender melhor. Depois quem já souber. Vai pro mar. Mas vale a pena. Eu gostei também de fazer o stand up. Depois a gente fez o quadriciclo. No. Na Praia do Santinho. Você sobe nas dunas também. E pega uns buracos e umas lamas. Mais ou menos assim. Foi muito curto o tempo sabe. A gente achou muito rápido. Não deu pra aproveitar muito. É. Quando o pessoal começou a pegar o jeito do quadriciclo. Acabou. Acabou. Entendeu? Então foi meio rápido. Mas é legal. Vale. O preço não vale tanto a pena. Pelo passeio. Mas vale a pena andar de quadriciclo. E o último que a gente fez foi trilhas né. Algumas praias tinham algumas trilhas. A gente fez essa trilha da mole pra galheta. Cansativa. Diga. Isso é de passagem. É isso que a gente fez. Atividades nossas durante a viagem. Jogamos bastante buraco e truco. Perdi todas né. E eu ficava sempre pedindo revanche. Mas eu continuei perdendo. A gente jogou uma no carro e eu perdi. Mas enfim. Vamos lá. É nóis. É. E a gente jogou videogame também com o Fred e a Luísa. Pra passar um dia a noite né amor. Sim. Adoramos. Adoramos. A gente jogou no Wii. Muito legal o câmera. É um. Não sei se vocês conhecem nem o nome disso. Parece um tablet. É um controle que parece um tabletzinho. Tem o visor e uma câmera e os controles. E aí a pessoa que tá com este controle ela não olha na televisão. Ela olha na telinha do tablet. E as outras pessoas olham na televisão. E aí meio que é tipo... A gente não vê o fantasminha digamos assim. Que é se a pessoa estiver jogando com o fantasma. A gente não vê a pessoa do tablet. Só que a pessoa do tablet vê todo mundo que tá jogando. É meio doido. É doi lá. A gente não conhecia. Mas é muito legal. Gostamos bastante. Conhecemos também a Beira Mar né. Um pouquinho. Conhecemos o Shopping Beira Mar. Ó. Top hein. Só não conhecemos nenhuma loja. Tudo fechado. Tem outback e tal. Tudo fechado. Mas parecia que tinha bastante loja legal. Pena que tava fechado. Sim. Triste. Conhecemos a Havan. Que a gente falava Havan. Famoso. Que é uma loja assim. Uma rede de lojas. De departamento. Que você vê em todo lugar. Pelas estradas. Tem muito por aqui. E é uma loja de departamento. Ela tem eletrodomésticos. Ela tem eletroeletrônicos. Roupa. Decoração. E por aí vai. Interessante. E conhecemos a igreja de Santo Antônio. A noite também. Tiramos fotinhos lá. Agora vamos para a parte de sotaques e palavras engraçadas da Tia. Em. A. Em. 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 Legenda Adriana Zanotto